sim só que o menor e ele mora lá e tipo não levam comida pra ele simplesmente botam e tal e tipo na cena que tá aparecendo tá chovendo aí ele vai pegar comida tipo ele abre a porta pra pegar a comida e tem um cachorro comendo a comida dele rosnando pra ele carai tome no cu e tipo ele aí ele tá chorando porque ele não tem o que comer ele sempre fica olhando a família dele pela janela 선 shot eu vou pegar alfa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrigado.